Espaço Vite, olha, é uma oportunidade incrível. Pra você que procura um apartamento de um dormitório com todos os serviços, aqueles básicos, aqueles opcionais, aquela área de lazer bastante completa, eu acho que você encontrou muitíssimo bem localizado. Avenida Bosque da Saúde 782, ali é Metrô Praça da Árvore. Entre a Avenida Jabaquari e Ricardo Jafé, você tem ali o Shopping Plaza Sul, Carrefour, Metrô, Blockbuster, McDonald's. Ali pertinho a Escola Paulista de Medicina e colégios, como o Liceu Pasteiro, o Futuro Shopping Santa Cruz, é um outro shopping que tem ali, e também o Arco de Ocesano. Você tem ali serviços básicos ou serviços opcionais que você só usa quando paga. Os básicos, recepção, portaria, governança das áreas comuns, e os opcionais, somente se você usar o Coffee Shopping, governança interna, que é limpeza e arrumação. O lazer é completo nesse empreendimento. Sala de ginástica equipada, sauna, piscina com solarium, hidromassagem, sala de massagem, pista de cúpia, salão de jogos, sala de descanso e playground. E aí, todos os facilitadores de Caixa Econômica Federal. Uma entrada de R$ 761,25, pode usar o seu fundo de garantia, você não paga nada até a entrega, nada até as chaves, e já morando, mensalidades de R$ 813. E todos aqueles facilitadores que a Caixa, olha, te deixa bastante tranquilo. Prestações e crescentes, pode usar o seu fundo de garantia agora, escritura definitiva desde já, seguro de garantia de entrega e seguro de vida SASE. Visite o apartamento decorado, você pode mudar agora em agosto, ou então a sua mudança programada em 10 meses. Faça o seguinte, vá visitar o apartamento decorado, Avenida Bosque da Saúde, 782, metrô Praça da Árvore. E aqui a incorporação e construção convence a vendas Lopes, diariamente das 9 às 19 horas, o telefone pra você, pra mais informações, é o 306-7000. Faça o vídeo.